O Jornal Agora é Sério, a voz da favela diretamente da festa das crianças na favela do Justino. Estamos aqui com os vereadores Edson Garcia e Léo da JK. Vereador Edson, e aí, como que é essa festa aí no bairro? Vou cá para todos a gente se ver, né? O vereador aqui, o vereador Léo, né? Juntos, convidou aí. A gente tem uma parceria com mais demais pessoas, né? O Léo tá mais a par, né? Certo. E a gente tá promovendo, podendo promover uma pequena alegria, né? É muito bom ver isso no bairro, né? Essas crianças, que a gente quase não se vê alegria mesmo, né? Então, pro bairro do Justino é muito importante. E a gente espera, Léo, poder fazer muito mais, né? A gente é muito limitado na nossa situação de vereador, mas a pessoa não. O vereador é limitado, mas a pessoa do Edson não, a pessoa do Léo também não é limitada. Nós, como vereador, somos limitados. Mas a gente quer atribuir muito mais felicidade a esse povo, a essas crianças, a esse bairro. E eu espero, Guto, ainda conseguir, juntos, uma parceria que a gente quer, né? De fazer muita coisa pra esse bairro, a gente ainda nessa cidade. Então, é uma alegria imensa pra mim hoje, pra aqui podermos... Contribuir com uma pequena coisa, mas a gente tá contribuindo com esse povo aqui, com essas crianças. É certo, vereador. Vereador Léo. É isso aí, Guto. Mais uma vez, assim, eu também ressaltar, agradecer o gradué disso aí, que às vezes, muitas pessoas também não sabem do trabalho. A parceria do apoio também que eu tenho dele aqui, parceirão. Então, queria deixar isso registrado. Ajudou a gente aqui, tá ajudando, é parceiro. O Rotary também, esqueci de agradecer na primeira entrevista. Em toda a comunidade, né, Guto? Porque aqui o pessoal abre as portas de coração pra gente poder entrar e fazer esse trabalho. Vamos lá, como eu mais falou. Nós temos um trabalho como vereador, mas também temos um trabalho como pai, como ser humano. E podendo dar um pouquinho de si, cabeça e alegria não tem preço. Valeu? Tá certo. Muito obrigado, vereadores.